É, Bugano, a corrente é passar mal, caralho, Bugano, é o que é isso? Na vinha do amor, essa que eu fiz pra tu Você não tá sabendo, é a tropa do amor Passa roçando na paça, roçando na paça, roçando na paça Ela já senta, tenta, 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 tenta Putaria, 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 putaria Lá já senta, tenta, 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 tenta earruxando na paça, roçando na paça, roçando na paça Na filha do amor, essa que eu fiz pra tu Se você não tá sabendo, é a tropa do amor Passa roçando na raça Ela se vai sentar, 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 sentar Putaria, 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 putaria Se você não tá sabendo, é a tropa do amor PEDRO 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 PEDRO